Pessoal, melhore o aproveitamento na prova do DETRAN estudando os simulados. A prática leva a perfeição e aprovação. Pessoal, sejam todos bem-vindos. Vamos a mais um simulado do DETRAN com 30 questões comentadas da prova teórica, com dicas e pegadinhas. Questão de número 1, participar de rachas. Letra A, não é considerado crime de trânsito. Letra B, pela contramão é crime de trânsito. Letra C, é considerado crime de trânsito. E letra D, é crime de se cruzar com o sinal vermelho. Vejam a questão, vejam as alternativas. E vamos ao gabarito. Gabarito é letra C, marca a letra C, é considerado crime de trânsito. Participar de rachas é considerado crime de trânsito. Vamos a uma dica, a pena é de 3 a 6 anos de reclusão no caso de lesão corporal e de 5 a 10 anos no caso de morte. Questão 2, a regra dos dois segundos deve ser adotada pelo condutor do veículo. Letra A, na observação alternada entre os retrovisores e os veículos à frente. Letra B, para manter uma distância segura do veículo da frente. Letra C, para manter uma distância segura do veículo do lado. Letra D, todas as respostas estão corretas. Vejam a questão. Vejam as alternativas. Marquem uma delas e vamos ao gabarito. Gabarito letra B. Então, vamos marcar a letra B. Para manter uma distância segura do veículo da frente. Vamos à dica. Contar dois segundos mentalmente do seu veículo ao veículo da frente. Vamos à próxima questão. Questão 3, a frase ultrapasse sempre pela esquerda. É uma mensagem das placas. Letra A, educativas. Letra B, informativas. Letra C, sinalização. Letra D, advertência. Vejam a questão. Vejam as alternativas. Marquem uma delas e vamos ao gabarito. Gabarito, letra A, educativas. Então, é uma mensagem das placas educativas. Ultrapasse sempre pela esquerda. Cuidado, pessoal, a pegadinha. Que é a letra D, advertência. Não é uma placa de advertência aqui, pessoal. Muita gente pode marcar advertência, mas não é. Ultrapasse sempre pela esquerda. É uma mensagem das placas educativas. Vamos à próxima questão. Questão 4, o freio de estacionamento é ativado. Letra A, nas quatro rodas. Letra B, em uma só roda. Letra C, nas rodas traseiras. E letra D, não existe freio de estacionamento. Vejam a questão. Então, vejam as alternativas. Marquem uma delas e vamos ao gabarito. Gabarito é letra C. Então, vamos marcar a letra C. Freio de estacionamento. É ativado nas rodas traseiras. Gabarito é letra C. E a dica, se o veículo estiver parado, quando o freio de estacionamento for acionado, ele só atua nas rodas traseiras. Veja aqui, pessoal. Nas rodas traseiras. Questão 5. As características dos veículos, suas especificações básicas, configuração e condições essenciais para o resistor. Licenciamento e circulação são restabelecidas. Letra A, pelo Conselho Nacional de Trânsito, CONTRAN. Letra B, pela Circunscrição Regional de Trânsito, CIRETRAN. Letra C, Junta Administrativa de Recursos de Infração, JARI. E letra D, pelos Departamentos Estaduais de Trânsito, DETRAN. Vejam a questão. Vejam as alternativas. Marquem uma delas. E vamos ao gabarito. Gabarito letra A. Então, vamos marcar a letra A. Pelo Conselho Nacional de Trânsito, CONTRAN. Então, pessoal, as características dos veículos, suas especificações básicas, configuração e condições essenciais para registro, licenciamento e circulação, são restabelecidas pelo Conselho Nacional de Trânsito, CONTRAN. A dica é no artigo 97 do CTB, está escrito as características dos veículos, suas especificações básicas, configuração e condições essenciais para registro, licenciamento e a circulação serão estabelecidas pelo CONTRAN, em função de suas aplicações. Questão 6. Deixar o condutor ou passageiro de usar o cinto de segurança é infração. Letra A, leve. Letra B, gravíssima. Letra C, grave com multa e com retenção do veículo até a colocação do cinto pelo infrator. Letra D, média e multa agravada cinco vezes. Letra C, vejam a questão, vejam as alternativas, marque uma delas e vamos ao gabarito. Gabarito letra C. Então, vamos marcar a letra C, grave com multa e com retenção do veículo até a colocação do cinto pelo infrator. Vamos à dica. Infração de natureza grave, prevista no artigo 167 do CTB. O condutor pode ser punido com multa e perda do cinto de cinco pontos e perda de cinco pontos na CNH. Questão 7. Três meios de ação que, na prevenção de acidente, devem atuar sobre o homem, a via e o veículo, respectivamente, são Letra A, sinalização de placas, educação e engenharia. Letra B, educação, engenharia e policiamento. Letra C, excesso de velocidade, fadiga e sono. Letra D, nenhuma das respostas. Vejam a questão. Então, vejam as alternativas, marque uma delas e vamos ao gabarito. Gabarito letra B. Então, vamos marcar a letra B. Educação, engenharia e policiamento. E vamos à dica. Quando na questão aparece a palavra, respectivamente, marcar a alternativa que segue a ordem das palavras citadas. No caso, um, o homem. Veja que aqui começa com, a questão começa com homem, é a primeira palavra. Então, pessoal, educação é para o homem. Temos que ir logo na primeira palavra que se refere, no caso aqui, ao homem. A via, aqui, pessoal, é a segunda palavra. Então, é engenharia. Engenharia que faz as vias, as estradas, as rodovias. E, por último, o veículo. Que é o policiamento. Policiamento dos veículos, pessoal. Então, homem, via e veículo. Vamos à próxima questão. Questão 8. As marcas de faixa de trânsito que indicam proibição de ultrapassagem são? Letra A, seccionadas. Letra B, vermelha. Letra C, contínuas. Letra D, brancas. Vejam a questão. Vejam as alternativas. Marquem uma delas. E vamos ao gabarito. Gabarito letra C. Então, vamos marcar a letra C, contínuas. Então, as marcas de faixa de trânsito que indicam proibição, veja aqui, de ultrapassagem são? Contínuas. A dica, faixa contínua, indica que é proibida a ultrapassagem. Faixas seccionadas indicam que é permitido a ultrapassagem. Aí, seccionada, pessoal. Pessoal, pode ultrapassar. Já nas faixas contínuas, é proibida a ultrapassagem. Veja aqui. Vamos à próxima questão. Questão 9. Numa rodovia onde a velocidade máxima for 80 km por hora, a mínima deverá ser letra A, em função da velocidade dos outros veículos. Letra B, 20 km por hora. Letra C, 30 km por hora. E letra D, 40 km por hora. Vejam a questão. Vejam as alternativas. Marte uma delas. E vamos ao gabarito. Gabarito é a letra D. Então, vamos marcar a letra D. 40 km por hora. Então, pessoal. Numa rodovia onde a velocidade for 80 km, a mínima deverá ser 40 km. A dica, a velocidade mínima é a metade da máxima. A metade de 80, que no caso é 80 km, é 40. Então, letra D, 40 km por hora. Vamos à próxima questão. Questão 10. Habilitação exigida para um condutor dirigir veículos motorizados utilizados em transporte de carga, cujo peso bruto total exceda 3.500 kg. Corresponde a letra A, categoria C. Letra B, categoria A. Letra C, categoria B. E letra D, categoria E. Vejam a questão. Então, vejam as alternativas. Marquem uma delas e vamos ao gabarito. Gabarito é a letra A, categoria C. No artigo 143 do CTB, diz, do inciso III, categoria C, o condutor de veículo motorizado utilizado em transporte de carga, cujo peso bruto total exceda a 3.500 kg. Então, pessoal, cujo peso bruto total exceda a 3.500 kg. Corresponde a categoria C. Vamos à próxima questão. Questão 11. A fim de evitar colisão na traseira com o veículo da frente, o condutor deve sempre procurar. Letra A, andar próximo da traseira dos veículos. Letra B, manter distância compatível e segura. Letra C, dirigir distraído. E letra D, conhecer a legislação de trânsito. Vejam a questão. Então, vejam as alternativas, marque uma delas e vamos ao gabarito. Gabarito letra B. Então, vamos marcar a letra B. Manter distância compatível e segura. A dica, a regra dos dois segundos, evita colisão na traseira com o veículo da frente. Então, vamos à próxima questão. Questão 12. São condições adversas de luz capazes de provocar acidentes. Letra A, o afuscamento. Letra B, ausência total de luz. Letra C, receber luz forte em sentido contrário. Letra D, todas as alternativas estão corretas. Mas, vejam a questão, vejam as alternativas, marque uma delas e vamos ao gabarito. Gabarito letra D. Vamos marcar letra D. E vamos à dica. Confuscamento, excesso de luz, penumbra, falta de luz, noite, falta de luz, neblina, ou serração, vento e fumaça. Isso são condições adversas capazes de provocar acidentes. Aqui, pessoal, mais uma dica. Sempre na dúvida, quando aparecer essa alternativa toda, todas as alternativas estão corretas. Se estiver na dúvida, marque ela. Vejam antes, mas se na dúvida, aí vocês vão em todas as alternativas estão corretas. Vamos à próxima questão. Questão 13. A circulação da água entre o motor e o radiador é forçada pelo ou pela? Letra A, válvula termostática. Letra B, ventoinha. Letra C, bomba de água. Letra D, carburador. Vejam a questão, vejam as alternativas, marque uma delas e vamos ao gabarito. Gabarito, letra C. Então, vamos marcar a letra C. Bomba de água. A dica aqui, a questão fala de circulação da água. A alternativa C é a única que fala justamente de água. Veja aqui, pessoal, circulação da água entre o motor e o radiador é forçada pelo, veja que fala em água. A única alternativa aqui que fala em água é bomba de água. É justamente a alternativa correta. Vamos à próxima questão. Questão 14. Vejam apenas quando a sinalização permitir ultrapassar e somente pelo espaço necessário para esse fim, o condutor de veículo automotor poderá. Letra A, circular pela contramão. Letra B, circular em marcha ré. Letra C, circular pelo acostamento da esquerda. E letra D, circular pelo acostamento quando existir. Vejam a questão, vejam as alternativas, marque uma delas e vamos ao gabarito. Gabarito, letra A. Vamos marcar a letra A. Apenas quando a sinalização permitir ultrapassar e somente pelo espaço necessário para esse fim, o condutor de veículo automotor poderá circular pela contramão. Vamos à dica. Ao trafegar por uma pista com duplo sentido de circulação, é possível trafegar na contramão apenas pelo tempo necessário para a ultrapassagem e apenas quando as faixas de sinalização da pista indicarem. Vamos à próxima questão. Questão 15. É órgão máximo normativo do Sistema Nacional de Trânsito. Letra A, Departamento Nacional de Trânsito, D, Natran. Letra B, o Departamento de Estradas e Rodagem, D, ER. Letra C, o Conselho Nacional de Trânsito, CONTRAN. Letra D, o Departamento Estadual de Trânsito, D, TRAN. Vejam a questão, vejam as alternativas. Marquem uma delas e vamos ao gabarito. Gabarito letra C. Vamos marcar a letra C. O Conselho Nacional de Trânsito, que é o CONTRAN. A dica, o CONTRAN é o órgão máximo normativo e consultivo do Sistema Nacional de Trânsito. Ele elabora diretrizes da Política Nacional de Trânsito e coordena todos os órgãos do Sistema Nacional de Trânsito. Vamos à próxima questão. Questão 16. Via de Trânsito Rápido é aquela, letra A, de acesso a áreas locais. Letra B, de acesso a áreas restritas. Letra C, destinada a interceptar, coletar, distribuir o trânsito para as vias de trânsito rápido ou preferencial. Letra D, caracterizada por acessos especiais com trânsito livre, sem intercessões em nível. Vejam a questão, vejam as alternativas. Marquem uma delas e vamos ao gabarito. Gabarito letra D, então vamos marcar a letra D, caracterizada por acessos especiais com trânsito livre, sem intercessões em nível. Isso pessoal é a via de trânsito rápido. A dica, lembre-se de trânsito livre. Sempre vai aparecer essa palavra pessoal, trânsito livre. Aqui no caso, trânsito livre, veja aqui, trânsito livre. Então, quando tem essa palavra aqui, essas duas palavrinhas aqui, trânsito livre, lembre-se que está falando de via de trânsito rápido. Questão 17. Repetindo, letra C, reduzem a visibilidade panorâmica. E letra D, nenhuma das respostas. Vejam a questão, vejam as alternativas. Marquem uma delas e vamos ao gabarito. Gabarito letra C. Vamos marcar a letra C. Reduzem a visibilidade panorâmica. Vamos à dica. Faróis queimados em mau estado de conservação ou desalinhado reduz a visibilidade panorâmica e impede que o motorista consiga ver tudo o que deveria na estrada. Vamos à próxima questão. Questão 18. Letra D. Ficar na lateral da pista e de costa para o fluxo dos veículos. Vejam a questão, vejam as alternativas. Marquem uma delas e vamos ao gabarito. Gabarito letra A. Então vamos marcar a letra A. Ao colocar a pessoa na sinalização de acidentes de trânsito, elas devem estar vestidas com roupas coloridas preferencialmente. A dica aqui pessoal, se colocar pessoas na sinalização, suas roupas devem ser coloridas e contrastar com o terreno. Então, as pessoas devem ficar na lateral da pista, sempre de frente para o fluxo dos veículos. Vamos à próxima questão. Questão 19. A placa a seguir. Aqui temos a placa. Letra A. Zoológico. Ela indica. Letra A. Zoológico. Letra B. Reserva ambiental. Letra C. Área de preservação. Letra D. Animais selvagens. Vejam a questão. Vejam a placa. Vejam as alternativas. Marquem uma delas e vamos ao gabarito. Gabarito letra D. Então vamos marcar a letra D. Animais selvagens. Veja aqui pessoal. A placa. Esta placa é uma placa de advertência. Ela aqui está indicando animais selvagens. A dica aqui. A placa é A36. Tem como função advertir o condutor sobre o que ele encontrará à frente. E nesse, a atenção é para animais selvagens. Questão 20. A placa a seguir. Aqui temos a placa. Letra A. Proibido trânsito de caminhões. Letra B. Tráfico de veículos pesados. Letra C. Circulação exclusiva de caminhões. Letra D. Nenhuma das respostas. Vejam a questão. Vejam a placa. Vejam as alternativas. Marquem uma delas. E vamos ao gabarito. Gabarito letra C. Vamos marcar a letra C. A placa a seguir indica circulação exclusiva de caminhões. E a dica é a placa R39. Significa circulação exclusiva de caminhões. Vejam pessoal que tem uma placa. Está mostrando aqui um caminhão. E ela é uma placa exclusiva de caminhões. Aqui nessa situação pessoal. Pode. O caminhão pode seguir. Que ela é só para caminhões. É exclusiva. Exclusiva de caminhões. Vamos à próxima questão. Questão 21. É uma medida administrativa que poderá ser adotada pelo agente de trânsito. Em alguns tipos de infração. Letra A. Recolhimento do certificado de licenciamento anual. Letra B. Advertência verbal. Letra C. Advertência por escrito. Letra D. Nenhuma das respostas. Vejam a questão. Vejam as alternativas. Marquem uma delas. E vamos ao gabarito. O gabarito é letra A. Então vamos marcar a letra A. Recolhimento do certificado de licenciamento anual. Veja que o pessoal está falando de uma medida administrativa. Aqui temos uma dica. É a dica dos três R. Que fala retenção. Começa com R. Remoção. Começa com R. E recolhimento da CNH. E também aqui do certificado de licenciamento anual. Também começa com R. Todas elas são medidas administrativas. Lembre-se aí. Quando aparecer medidas administrativas. Lembre-se dessas três palavras. Todas elas começam com R. Repetindo. retenção, remoção e recolhimento. A única pessoa que não fala e também é uma medida administrativa é a regra que é uma exceção. É transbordo de carga. Também não é medida administrativa. Começa a conter. Mas isso aqui é uma exceção. Transbordo de carga. Vamos à próxima questão. Questão 22. Os fatores que podem causar acidentes. Letra A. Fadiga, trânsito e veículo. Letra B. Má conservação das vias e má conservação do veículo. Letra C. Condições adversas como chuva, neblina, granizo e etc. Letra D. Todas as alternativas estão corretas. Vejam a questão. Vejam as alternativas. Marquem uma delas. E vamos ao gabarito. Gabarito letra D. Então vamos marcar a letra D. Todas as alternativas estão corretas. Está falando sobre os fatores que podem causar acidentes. Então letra A está correta. Fadiga, trânsito e veículo. Letra B. Má conservação das vias e má conservação do veículo. Letra C. Também condições adversas como chuva, neblina, granizo e etc. Então a dica aqui. Geralmente a alternativa. Que todas as alternativas estão corretas. Sempre pessoal. Geralmente é a correta. Na dúvida marque ela. Questão 23. Diante da placa. Aqui temos a placa. É a placa A38. Você entende que só passam veículos com. Letra A. Largura até o limite indicado na placa. Letra B. Altura até o limite máximo indicado na placa. Letra C. Comprimento até o limite indicado na placa. E a letra D. Largura até o limite indicado na placa. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra C. Comprimento até o limite indicado na placa. Neste caso. 3 metros. Perdão. Aqui eu vou engano. Diante da placa. Desta placa. Que é uma placa de advertência. A alternativa correta é a letra A. Largura até o limite máximo indicado na placa. 3 metros. Eu tinha colocado anteriormente letra C. Mas a correta mesmo é a letra A. Que está falando sobre largura. Largura até o limite máximo indicado na placa. Comprimento. Se fosse aqui 10 metros. Aí seria o comprimento. Mas no caso aqui é 3 metros. Aqui é largura. Vamos à próxima questão. Questão 24. Dentro da placa. Que temos a placa. É a placa A40. Você entende que existe. Letra A. Adiante um cruzamento rodoforroviário em nível. Com barreira. Letra B. Uma barreira com passagem para veículos de tração animal. E letra C. Uma barreira com passagem liberada apenas para pedestres. Vejam a questão. A alternativa correta é a letra. E a letra D. Um bloqueio de pista. A alternativa correta é a letra A. Adiante um cruzamento rodoforroviário em nível. Com barreira. Vamos à próxima questão. Questão 25. Diante da placa. Temos a placa. É a placa A41. Você entende que existe um cruzamento. Letra B. Com linha de bonde. Letra B. Em X. Letra C. Com barreira. Letra D. Com linha férrea. Vejam a questão. Questão 26. Diante da placa R29. Aqui temos a placa. Você entende que é. Letra A. Proibido o tráfego de pedestres na via ou área sinalizada. Letra B. Proibido realizar a operação de ultrapassagem no trecho regulamentado. Letra B. Proibido mudar de faixa de enrolamento. Letra D. Proibido a entrada ou a passagem de veículos de carga na área ou via sinalizada. Vejam a questão. Vejam a placa. A alternativa correta é a letra A. Marca a letra A. Proibido o tráfego de pedestres na via ou área sinalizada. Vejam a placa. Questão 27. O significado da placa de sinalização abaixo é. Aqui temos a placa. Letra A. Depressão. Letra B. Área de desmoronamento. Letra C. Pista escorregadia. Letra D. Projeção de cascalho. Vejam a questão. Vejam a placa. E a alternativa correta é a letra D. Marca a letra D. Projeção de cascalho. Essa é a alternativa correta. Vejam que o pneu aqui do veículo está projetando o cascalho da pista. Vamos à próxima questão. Questão 28. A placa. Aqui temos a placa. Indica que a ação do condutor deve ser. Letra A. Dirigir normalmente. Pois a placa indica que não há obras na pista nem mesmo pedestres. Letra B. Dirigir normalmente. Pois cada... Pois dada a proibição de circulação de pedestres, não haverá riscos de atropelamento. Letra C. Não dá importância. Já que se trata de uma regulamentação exclusiva para pedestres. E a letra D. Redobrar a tensão. Pois embora proibida a circulação de pedestres, pode ocorrer a presença deles na via. Vejam a questão. Vejam a placa. E a alternativa correta é a letra D. Marca a letra D. Redobrar a tensão. Pois embora proibida a circulação de pedestres, pode ocorrer a presença deles na via. Vamos à próxima questão. Questão 29. A placa. Aqui temos a placa. Regulamento aqui. Letra A. Veículo de tração animal. Letra B. Proibir trânsito de veículo de tração animal. Letra C. Permitida. Máquina. Máquinas agrícolas. Letra D. Largura máxima permitida. Vejam a questão. Vejam a placa. E a alternativa correta é a letra B. Marca a letra B. É proibido trânsito de veículo de tração animal. Veja que aqui tem uma proibição. Esse traço vermelho significa proibição de veículo de tração animal. Vamos à próxima questão. Questão 30. Diante da placa. Aqui temos a placa. Você entende que letra A. O pedestre deve circular pelo lado esquerdo da via. Letra B. O pedestre deve circular pelo lado direito da via. Letra C. É necessário parar para controle alfandegário. E a letra D. É proibida a circulação de pedestres na via ou área sinalizada. Vejam a questão. Vejam a placa. E a alternativa correta é a letra A. Marca a letra A. O pedestre deve circular pelo lado esquerdo da via. Veja que ele está na placa do lado esquerdo. Aqui da setinha. Então significa que ele está do lado esquerdo da via. Questão 31. As placas de regulamentação de sentido de circulação servem para indicar o condutor. Letra A. O sentido de circulação da via na qual deseja entrar ou cruzar. Letra B. O caminho mais curto para chegar ao seu destino. Letra C. Que a via está interrompida adiante. E a letra D. O sentido único da via na qual está circulando. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra A. O sentido de circulação da via na qual deseja entrar ou cruzar. Essa é a alternativa correta. Vamos à próxima questão. Questão 32. Diante da placa. Aqui temos a placa. Você entende que letra A é permitida a circulação apenas de ônibus na área ou via sinalizada. Letra B. É proibida a entrada ou passagem de veículos de carga na área ou via sinalizada. Letra C. É permitida a circulação apenas de ônibus ou caminhões na área ou via sinalizada. E a letra D. Os ônibus e caminhões devem manter-se à direita. Vejam a questão. Vejam a placa. E a alternativa correta é a letra. Letra A. Marque a letra A. É permitida a circulação apenas de ônibus na área ou via sinalizada. Veja que há uma placa de permissão. E aqui vejam que tem um ônibus. Então, é permitida a circulação apenas de ônibus na área ou via sinalizada. Alternativa correta. Questão 33. Dia da placa de advertência. Aqui temos a placa. O condutor deve estar alerta A. Letra Obras na pista com risco de acidente. Letra B. Área com risco de acidentes por desmoronamento. Letra C. Veja que tem uma placa mostrando aqui uma barreira com desmoronamento. Vamos à próxima questão. Questão 34. Diante da placa R23. Aqui temos a placa. Você entende que deve... Letra A. Realizar a operação de ultrapassagem no trecho regulamentado. Letra B. Circular somente no sentido indicado, neste caso, para o lado direito. Letra C. Manter-se na faixa de trânsito da direita e deixar livres as demais faixas. E letra D. Manter a velocidade igual ou abaixo da velocidade indicada na placa. Vejam a questão. Vejam a placa. E a alternativa correta é a letra... Letra C. Marca a letra C. Manter-se na faixa de trânsito da direita e deixar livres as demais faixas. Vamos à próxima questão. Questão 35. Diante da placa R24A. Aqui temos a placa. Você entende que deve... Letra A. Circular na via somente no sentido indicado. Letra B. Manter-se na faixa da direita e deixar livre a faixa da esquerda. Letra C. Realizar a operação de ultrapassagem no trecho regulamentado. Letra D. Manter a velocidade igual ou abaixo da velocidade indicada na placa. Vejam a questão. Vejam a placa. E a alternativa correta é a letra... Letra A. Circular na via somente no sentido indicado. Então, a alternativa correta é esta. Vamos à próxima questão. Questão 36. Diante da placa R24B. Aqui temos a placa. Você entende que... Letra A. Só é permitido que você siga em frente. Letra B. É obrigatório que você siga em frente ou vire à direita. Letra C. É permitido o tráfego nos dois sentidos. Letra D. Existe um obstáculo adiante. Passe obrigatoriamente pelo lado da via que a seta indica. Vejam a questão. Vejam a placa. E a alternativa correta é a letra... D. Existe um obstáculo adiante. Passe obrigatoriamente pelo lado da via que a seta indica. Essa é a alternativa correta. Questão 37. Diante da placa R25A. Aqui temos a placa. Você entende que... Letra A. É obrigatório que você vire à esquerda. Letra B. É obrigatório que você siga em frente ou vire à esquerda. Letra C. Existe um obstáculo adiante. Passe obrigatoriamente para o lado que a seta indica. Letra D. Só é permitido que você siga em frente. Vejam a questão. Vejam a placa. E a alternativa correta é a letra... Letra A. Marca a letra A. É obrigatório que você vire à esquerda. Veja aqui. A seta... Aqui está mandando virar à esquerda. Vamos à próxima questão. Questão 38. Diante da placa. Aqui temos a placa. A 37. Você entende que só passam veículos com... Letra A. Altura máxima permitida. Indicado na placa. Letra B. Largura até o limite indicado na placa. Letra C. Comprimento até o limite indicado na placa. E letra D. Altura até o limite máximo indicado na placa. Vejam a questão. Vejam a placa. E a alternativa correta é a letra... Letra D. Altura até o limite máximo indicado na placa. Essa é a alternativa correta. Vejam a placa. Quando tem essa setinha... Está na vertical. Uma embaixo e a outra em cima. Está significando... Altura. E aqui... Altura... É 4 metros e meio. Então... Altura até o limite... Indicado na placa... 4 metros e meio. Vamos à próxima questão. Questão 39. Diante da placa... Aqui temos a placa A26B. Você entende que o sentido de circulação é... Letra A. Único passando para duplo. Letra B. Duplo. Letra C. Duplo na via transversal. E letra D. Único. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra... Letra B. Duplo. Veja que a seta está indicando tanto para o lado direito como para o lado esquerdo. Significando duplo. Vamos à próxima questão. Questão 40. Diante da placa, aqui temos a placa. R21. Entende-se que... Letra A. Aqui só é permitida a circulação de veículos com o peso indicado na placa. Letra B. Aqui só é permitida a circulação de veículos com largura indicada na placa. Letra C. Aqui só é permitida a circulação de veículos com o comprimento até o limite indicado na placa. Letra D. Aqui você é obrigado a parar para controle alfandegário. Vejam a questão. Vejam a placa. E a alternativa correta é a letra D. Aqui você é obrigado a parar para controle alfandegário. Vejam essa placa e lembre-se. Esse traço horizontal aqui indica alfandegário. Pessoal, melhore o aproveitamento na prova do DETRAN estudando os simulados. A prática leva a perfeição e aprovação.